Rotina Rotina, o tempo virou vento Vem, escuta e surde có Tormenta veio, vá passando, vá lá ligeiro Vai chamar a tua avó O temporal carregou tudo O dois irmãos e o rei do mar Rotina, Amaro, não vai mais voltar Rotina, Amaro, não vai mais voltar Olha os meninos, chama a Célia, vá dizer pra se arrumar Pega dinheiro quando eu mirar, traz café e flor Avisa, pira, seu Justino, asco, madre, por favor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Olha os meninos, chama a Célia, vá dizer pra se arrumar Pega dinheiro quando eu mirar, traz café e flor Avisa, pira, seu Justino, asco, madre, por favor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Mais vale o amor vivido Vasto, justo, destemido Vasto, justo, destemido E manja Mais vale o amor vivido Vasto, justo, destemido E manja Vasto, justo, destemido Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, o tempo virou vento Vem escuta e sou de cor Tormenta veio, vá passando, vá lá e gerou Vai chamar a tua avó O temporal carregou tudo O dois irmãos e o rei do mar Rotina, a Maru não vai mais voltar Rotina, a Maru não vai mais voltar Olha os meninos, chama a Célia, vá dizer pra se arrumar Avisa, pira, seu Justino, asco, madre, por favor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Olha os meninos, chama a Célia, vá dizer pra se arrumar Pega dinheiro, quando eu mirar, traz café e flor Avisa, pira, seu Justino, asco, madre, por favor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Mais vale o amor vivido Vasto, justo, destemido E manja Mais vale o amor vivido Vasto, justo, destemido E manja Ariel Ninas Maravilha Oi? Obrigado.